Olá pessoal, aqui é do site digitei.com e hoje nós vamos mostrar para você como fazer para você tirar a sua segunda via da fatura da NET, no caso é no site da minha NET, do NET.com. Bom, isso é muito comum, às vezes a gente não recebe a nossa fatura da conta ou enfim, perde-se a conta, então a gente vem na internet para buscar a fatura. Bom, é o seguinte, geralmente quando alguém tenta buscar isso na NET e está usando o internet, o Mozilla, Firefox, é meio difícil de conseguir entrar nesse site que tira a segunda via, o Minha NET, porque ele, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, esse site é feito por Java e pode ver, no Internet Explorer, eu estou aqui no Firefox e ele não entra, já sou cliente, ele não entra no site da NET. Então, se você está tentando acessar a Minha NET pelo Firefox, não faça porque não vai funcionar. Use o Internet Explorer ou o Chrome, ok? Então aqui nós estamos no Chrome, agora sim, vamos lá no site da NET. Então o site é esse aqui, netcombo.com.br, ok? Se você quiser direto ao navegador e aí nós vamos escrever aí o local da onde nós fomos, ok? Para tirar a segunda via. Aí clica aqui em já sou cliente e aí o sistema vai entrar nessa página aqui, ok? Aí você espera, aguarde aí entrar o site e você vai aqui em cima, a Minha NET, aqui na parte de cima, ok? Aí você vem aqui em Minha NET, digite aí o seu login e senha, caso ainda não tenha cadastro, né? Você vem aqui, cadastra-se agora aí, faz um login e uma senha e coloca seus dados aí para conseguir ter um login e senha e vai entrar, ok? Após entrar no sistema aí da NET, da Minha NET, você vai ter todos os serviços oferecidos pela NET dentro do site da empresa e aí nós vamos entrar aí no setor da fatura, que é esse primeiro link aqui, segunda via da fatura. É claro que dá para fazer outras coisas, né? No setor financeiro aqui da NET, dá para pagar a fatura com cartão de crédito, né? Receber a fatura por e-mail, né? Fatura digital, alterar as formas de pagamento, endereço, enfim, né? Aí tem todas as opções aí para usar. Aí você vem aqui em segunda via da fatura e vai estar discriminado aí as suas faturas aí, os meses em aberto, as contas pagas, enfim, ok? Então é isso, pessoal. É bem fácil, bem rápido aí para acessar. Só o único detalhe é não acesse com o Mozilla, com o Firefox, que não vai entrar, ok? Então se gostou do vídeo aí, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Até mais!